Quando veio o estrolho as mãos vazias As mãos foram os meus dias, tão leves e banais E pediu-me que lhe levasse o medo Eu disse-lhe um segredo, não partas nunca mais E dançou, rodou o chão molhado Num beijo apertado, de barco com trocais E uma asa voa a cada beijo teu Esta noite sou dono do céu E eu não sei quem te perdeu Abraçou como se abraça o tempo A vida num momento Ai, gestos nunca iguais E parou Cantou contra o meu peito Um beijo imperfeito Roubado nos ombrais E perdiu Sem me dizer o nome Levando-me o perfume De tantas noites mais E uma asa voa A cada beijo teu Esta noite sou dono do céu Eu não sei quem te perdeu